Fala galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês o melhor deck que cada youtuber indicou pra vocês mandarem muito bem lá no torneio global pegarem ali pelo menos umas 15 vitórias e resgatarem as melhores recompensas são youtubers que eu acompanho demais e que sempre dão belas dicas me ajudando a mandar muito bem aí nesse torneio global eu vou trazer aí a dica de deck do Kennedy Clash, também dica de deck do Biel Vines e do LucasXGamer então eu vou mostrar o deck que cada um recomendou e também as dicas que eles deram de como utilizar da melhor forma esse tipo de deck e uma partida de cada um lá no torneio global lembrando que vocês podem utilizar qualquer um desses decks porque lá no torneio global as cartas são todas liberadas no nível 11 eu vou deixar o link de todo mundo que aparece no vídeo aqui na descrição e se vocês curtem esse tipo de conteúdo não esquece de deixar o like e de se inscrever aqui no canal pra não perder os próximos vídeos tamo junto e bora pras partidas o seu custo 4.1 de LX é o deck mais simples e fácil pra você conseguir várias vitórias consecutivas com esse deck você consegue fazer um spam de cartas em ambos os lados da arena deixando seu adversário perdido em como se defender pra isso você possui os recrutas reais e uma excelente carta de defesa e sempre você pode reaproveitar contra-atacando e junto com os recrutas o combo principal desse deck é você ter uma máquina inovadora no centro da arena pra alvejar a construção do seu adversário, seja uma torre bom, uma jaula de goblins, uma torre inferno enquanto ela tá sendo distraída pelos recrutas reais com isso então pra atacar você tem sua condição de vitória os porcos reais você pode decidir se solta eles todos juntos ou separados dois pra um lado, dois pro outro, três pra um lado e um pro outro isso se dá em consideração em quais cartas o seu adversário tem pra defender se ele tem uma bola de fogo ou você vai utilizar os porcos divididos chega de teoria, vamos então pra prática pra mostrar pra vocês como esse deck funciona e encontramos nosso primeiro oponente mini Ash Vini do clã Kali Kings boa sorte pro nosso adversário, começamos com uma rotação bem defensiva então vou preparar o meu cavaleiro dourado pra esquerda já que ele utilizou também o seu cavaleiro por ali aqui a gente consegue acabar com essa X-Best rapidamente utilizando eletrocutadores e uma máquina inovadora de suporte né, que era meio óbvio que ele gastaria por ali um tronco provavelmente ele deve ter arqueiras no seu deck, gastou bola de fogo interessante, esse cavaleiro dourado vai continuar em campo e eu posso ativar a habilidade assim que esse cavaleiro for finalizado vou obrigar ele a gastar esqueletinho, usar alguma coisa assim do tipo exatamente, esse eletrocutador não tem vida pra conectar elas por elas consegui realizar uma boa defesa na primeira pressão do meu adversário nisso a partida já andou 45 segundos lembrando como o nosso deck tem um custo pesado, o dobro de elixir é mais interessante pra gente conseguir fazer o spam principal nos dois lados da arena que é a intenção deste deck a jaula central é justamente pra impedir qualquer tipo de avanço do meu adversário como ele deu pra ele X-Best, eu já vou gastar os meus porcos que a ideia é acabar com a X-Best do meu oponente os porcos pra ele já vão conseguir praticamente finalizar e esse cavaleiro de contra-ataque, beleza, ele gastou arqueiras então eu posso pegar um bom valor de flechas né pessoal dando dano também naquela torre da direita esse cavaleiro da esquerda, apenas um barril de bárbaro vai ter que ser utilizado dois de elixir e a gente consegue finalizar sem nenhum problema tranquilidade, 37 segundos restantes pra entrar no dobro de elixir então eu já posso imaginar aqui ó, preparar os recrutas reais de trás que quando eles estiverem quase na ponte pessoal vai faltar ali em média 10 segundos pra entrar no dobro esqueletinhos de trás, com esses recrutas eu meio que já impeço ele de utilizar a X-Best avançada ele obrigado a fazer uma postura defensiva na partida gastando a máquina ele deve utilizar sua bola de fogo e assim que ele gastar essa bola de fogo eu posso combar os porcos reais todos juntos já que ele tem cavaleiro e não é Valkyrie ele vai ter que dar tronco, esqueletos, cavaleiro provavelmente pra defender esses porcos por ali arqueiras, a gente pega aquele valor de flechas por isso que nós temos ela no deck justamente contra as arqueiras que é uma resposta direta os nossos porcos já conseguiram conectar muito dano naquela torre da direita tirou por ali um terço mais ou menos 1424 foi o que restou por ali a jaula central justamente pra evitar qualquer tipo de avanço do meu adversário ele mais uma vez recua sua X-Besta e o bom que a máquina inovadora no meio, como eu disse pra você, central ela é sempre pra eliminar as construções então eu consigo fazer o bait da bola de fogo e assim então abrir espaço pros meus porcos reais olha, ele deu arqueiras por ali a gente dá um barril de barril rapidinho aí dessa vez ele jogou bem conseguiu eliminar a nossa máquina então a gente não vai pressionar com os porcos vamos fazer mais um ciclo de defesa e vamos preparar mais uns recrutas reais agora sim ele avançou X-Besta, Cavaleiro Dourado por ali fazendo papel de tanque e os recrutas reais na ponte três pra um lado, três pro outro pra fazer a finalização e a distração dessa X-Besta boa da habilidade agora deste Cavaleiro Dourado pra ir na Tesla e na X-Besta também ele gastou Bola de Fogo agora a gente pode utilizar as nossas flechas dando dano na torre e também nas arqueiras e fazer pressão com nossos porcos pessoal, já que ele ainda não tem a Bola de Fogo vai ter que dar a Tesla aqui no meio a gente predicta com o nosso barril de barro maravilha, excelente predicta ele vai dar um Cavaleiro coladinho na torre a gente dá o Cavaleiro Dourado na ponte junto com a habilidade não tem muito mais que ele pode fazer, rapaziada é só questão de tempo a gente encaixar aqui mais um ataque interessante pra conseguir finalizar essa partida sempre que aparece a X-Besta a gente pode utilizar os recrutas reais na ponte mesmo flechas em cima de tudo ele vai dar tronco pra ali mas nada que faça essa X-Besta conectar porque ainda possui os dois recrutas lá no lado direito e agora a gente pode utilizar a Jaula Central justamente pra evitar qualquer tipo de dano dessa X-Besta ok, arqueiras pro ali mais uma vez aquela máquina avadora bem posicionada pegando o Cavaleiro e a Arqueira consecutivamente ele deu bola de fogo não é interessante porque quando ele gasta a bola de fogo ele não tem pros corpos Cavaleiro Dourado corpos reais predict na Tesla com o banho de barro habilidade por aqui e não tem mais que ele possa fazer, rapaziada a gente consegue vencer então essa primeira partida a décima primeira do nosso torneio global sem nenhuma dificuldade bom jogo pro nosso oponente então o primeiro deck é esse daqui de Mineiro Bombado com Mineiro, rapaziada muito cycle, muito rápido e com muito dano também e muita gente utilizando ele porque aqui todas as cartas são liberadas e todas são no nível 11 então mesmo que você não tenha vai ficar no nível 11 aqui então esse deck aqui está sendo muito forte por conta do Mineiro Bombado as arqueirinhas está fritando tudo Mineiro com destruidor de muro e veneno está um ótimo como o canhão está uma construção muito boa de defesa o tronco é perfeito e os goblins é excelente então vou jogar aqui uma partida para vocês verem como funciona esse deck já achamos aqui o Aura Ace bora ver o que ele vai ter o Lions of Seer se ele não gasta nada galera começa a destruir do de muro separado porque você faz o seu adversário a gastar coisas para defender por exemplo forçamos ele a gastar os morcegos se ele vai gastar mais alguma coisa só o tempo dirá fica o goblins na ponte para descobrir como vai ser o deck dele e a gente vai moldando a nossa defesa mano ele tem zap com morcegos pode ser Spark não sei porquê vou colocar ali meu mineiro então vou colocar o veneno rapaziada porque se caso ele entra de horda alguma coisinha o nosso mineiro bombado tem um especial que faz aquele total dano de explosão você sabe muito bem qual que é então já vou deixar aqui para vocês o canhãozinho eu acho que se eu gastasse um tronco eu pegaria um predico de um exército estou sentindo não vou fazer isso apenas vai bater os dois excelente vou colocar novamente os goblins ele tem zap e tronco muito bom contra o nosso deck que está para defender tudo mas a gente já vai dar um tronquinho aqui o deck dele então é de corredor com barril então barril de goblins a gente sempre vai ter que ter um tronco aqui para defesa também colocar outro mineiro lá porque como ele gastou aqui os morcegos ele meio que perde uma defesa muito boa para o nosso mineiro então executar então galera o que eu estava falando hoje eu estarei fazendo live vizinha hoje barra amanhã aqui jogando o torneio com vocês então conto com a presença de todos vou colocar o meu canhãozinho aqui para poder calteirar muito bem para a gente poder tirar esse tudo aqui de campo eu vou preparar aqui meus destruidor de muro porque se ele gasta o tronco eu já combo na hora de mineiro aqui com goblins porque vai ficar as aquelinhas vivas e a gente ainda vai fazer uma bela pressão como a gente fez uma boa pressão daquele lado a gente já pressiona desse lado aqui de mineiro bombado porque ele gastou o zap ali precisa ciclar mais uma carta porque é aquilo que eu falo para vocês do ciclo vou soltar um especial para o mineiro para as três coroas vou gastar aqui meu canhão também vou colocar meu destruidor de muro lá em cima e aqui a gente tem que ciclar rápido então eu vou começar ciclando minhas arqueiras de trás para a gente poder estar defendendo esse MK colocar um venenão lá em cima eita quase derrubei minha garrafa d'água colocar aqui meu mineiro para não tomar um hit e aqui a gente já coloca meu mineiro bombado perfeito, aquele mineiro foi muito excelente que a gente continua com o canhão em campo excelente até demais vou ciclar aqui destruidor de muro com tronco para ciclar logo vou colocar aqui meus goblins e já preparo o mineiro lá em cima porque ele não vai esperar esse especial aqui de mineiro bombado então a gente já vai levar essa torre aqui vou colocar um venenão porque ele já gastou o reset né rapaz então quem sabe a gente consiga dar três coroas foi por um detalhe mas não veio dessa vez as três coroas mas o importante é que esse deck tá muito bom tem até vídeo no canal se precisar e esse é o deck que o LucasXGamer indicou para vocês mandarem muito bem lá no torneio global infelizmente quando ele fez o vídeo aí indicando esse deck ele estava com a garganta um pouco ruim ali então ele não falou muito no vídeo mas eu vou mostrar uma partidinha do LucasXGamer utilizando esse deck lá no torneio global o que coisa é lise O que é isso? 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 O que é isso?